Escolha o personagem Quem vou ser eu? Eu? Você? Eu vou ser o Falco O Falco Mano, eu gostei do Falco O Falco foi muito foda, véi Viu? Eu vou ser o gatinho Opa! O que eu achei assim? Ah, eu tenho que dividir? Aí é amizade, mas chega outro dia Gostei Online, online Sorte Música de espera Tomorrowland, vai! Não achou ninguém Tá mais só nós dois, rapaz É eu e tu e eu É X1 agora E aí, Tio? E aí, Tio? Já saí disparado E aí, tropeçando E aí, tropeçando Pô, tu quebrou todos os vasos, dona Rosana Ela fica muito bolada com o Tio Rosana tá bolada, cara Rosana Epa, caramba Eita, meu Deus do céu Eita, meu Deus do céu Eita, meu Deus do céu Eu sou muito incrível Ó, que incrível Vem aqui, peguei dois itens aqui Show Fui Fui, véi É pra cá a fase, meu amigo Ah, véi Eu só fui ali pegar o item Só pra tirar onda Tu tá indo pra onde? Vai não Para, cara Porra, véi Uouuuu Uouuuu Cadê ele? Que é o mundo ideal Que isso? Música de abertura? Não é, da ladinha, cara Vamos aqui no Allo Vamos no Alley Vamos no Alley Se liga Tá aqui o negócio errado Uouuuu Tô como? Mutate, nego Tô mutate Meu Deus, como é que tu fez isso? Ah, mutate Uma dádiva dos ninjas Se liga, se liga, se liga Se liga, se liga, se liga no gorro correndo Se liga, se liga, se liga, se liga Cacete, como é que tu passou minha frente, cara? Vai, ô, Tiquen Tiquen Ferre, ferre Tiquen Tiquen Eu tô parecendo o KFC correndo do Alley Quente Foi, valeu, Ratio Porra, errei Ah, filho Relaxa aí Pô, filho da coxinha do caralho Puta que pariu, moleque do caralho Filho da coxinha do caralho Tem que matar uma porra dessa Passa a frente agora Passa a frente, passa a frente Passa a frente Errou Ah, cara Ah, errou Errou, errou 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 Errou, para, para, para Errou 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 Para que errou Errou, cara E eu vou ganhar nessa porra Chacabum, explosão Chacabum Vai ganhar o cacete, vai ganhar Explosão o que? Chacabum Chaca é o que? Chacabum Chaca, não Chaca é de virgem, né? Chaca é de virgem Ayola de espirro Ai, olha Ai, olha a giração Ih, a gente passou Que abuso é esse? Para, cara Caralho Só porque eu sou gordo Ah, puta Ah, eu também tenho Quero ver o que tem agora Admito isso aqui que me fudir Despeito, moço Patente alto, ta aula bigode grosso Pô, velho Não tô enxergando Não tô enxergando direito A porra do microfone Tá me atrapalhando Aham Tu tá ganhando não tem problema Não, mas eu tô falando aqui o que tá acontecendo Tô ganhando nem tô perdendo aqui Uou, passando horror e bonito Pegar no vaso da minha Meu amor bonito aqui Correndo que nem um Ai caralho Vem cá, vem cá, vem cá Pode vir aqui Ah, agora que eu entendi Pra que que serve aquele item Pra que? Pra porra nenhuma Ta fechando Ta fechando Eu queria aproveitar esse momento de tensão Pra agradecer ao Cellbit Pra conhecer esse jogo no canal dele Caralho Obrigado Cellbit Que foi maravilhoso Caralho Calma Que causa discórdia Na humanidade Uou O que que foi isso? Ah, joguei um bolão Caralho 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 A última Bota a última aí Eu ganhei uma e ele ganhou outra Eita caralho 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 Pera aí Ratinho Espera aí Pera aí meu irmão Errou Alô, grandes abraços então Pediu pra esperar Pô, mas eu tava só abastecendo Ai, 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 ai Ah, muito bonita Uh Porra gordo Porra gordo Porra gordo Ah, vem sempre na segunda parte Aí Nessa parte ele ta tomando Não tá rolando nem esposa o Chakabung Não, não faz isso não Faz isso, apoia Não, filho, nada não Tô vendo, não tô vendo Não sei o que fazer Nada Tô fazendo nada Ah, tu não tô fazendo nada Fazer nada não Tô fazendo nada não Sai dos meus irmãos Lembra do Start Select? Lembra? Vamo meter os bots Vamo meter os bots Pra ficar de... Fodeu Fodeu Vamo lá, vamo lá Agora vai Agora a competição tá acelerada Mole, que isso? O computador é dopado? Putaria é essa? E aí, mané? Coradeira? Como é que faz aquilo? Não sei, mané Foi tu que fez? Foi Viagra? E aí, eu tô ligado que o computador é foder Eu tô ligado Eu tô ligado que o computador é tenso O computador é expert aqui Explosão, chacal Ai moleque, já deu um shake a boom? Puta puta Não Vai bolona, vai bolona Vai bolona, vai Porra bolona Se tu encostar na tua bola O que acontece? Uou Nada Tu vai ganhar? Que nervoso, que nervoso, que nervoso Tu vai ganhar, pô Vida puta Tô muito nervoso, cara Ganhei Ganhou? Show Tô vendo Pacho Show Show Chuá Chuá Travala a cabineira Ponte os seus baby Shampoo Tem que ficar ligado É muito mais difícil, mano Que a máquina Uá Não, moleque, não consigo nem falar Não consigo nem falar Calma, calma Ô, porra Porra Ah Ah, meu Deus, sofá Deixa eu me fudir Me fudir de novo mesmo Fudeu bonito Ah, me fudir, cara Porra, tio, tá dando mole Eu tô aprendendo pro boss Até o boss Ah, tio Se liga aqui na Vision Tem que torcer pro amigo Eu tô saindo pra mim Eu tô procurando esse chocolate Tô chateado Pô, acabou todos os chocolates? Acabou todos A gente comeu a porra toda Foi de gordura Qual o nome de chocolate? Pouke Ganhei, ganhei Ganhei Ganhei, moleque Tu tava jogando essa porra em casa, tu Juntou essa vez Comprei inclusive agora Deu ruim Passou? Passou? É sério, velho Tô engascgado com a porra de chocolate Parou, parou, parou Não, bora, bora Aqui atividade Aqui atividade Aqui atividade, porra Aqui atividade, porra Aqui atividade, porra Caralho Caralho Isso aí Eu tô vendo ódio aí Tô vendo ódio aqui Tô vendo ódio aqui Uh Tô no paro Esse é o mocinho show Porra, encostei ali Tufe Encostou as explosões, já acabou Deu Não, 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 não Não, 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 não Que tá acontecendo? Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Ele te deu Ele te deu, tipo, abriu Ai MN Miguel Esse é respeito em nome disso? No nome disso meus da bobe Kerens Tá certo Eu tô com o sonho Caralho, que parada é essa, velho? Não, é sério? Parou meu coração da hora, eu morri Acabou, acabou o salão Calma aí, caralho, velho Travou? Não travou, doeu Caralho, cara Travou Vou tirar a camisa amanhã, vai tá Como? Ficou Não, tô só perinho Bebe a vinha Como é que? Você tentou apertar Você vai apertar a quebra Aqui, ó Tem Aí, apaga a garganta Deu 3ml de gágua É inútil isso aqui, né? Mas tá aqui essa frescurada aí É só pra dar uma bafuradinha quando tu tá na rua É? Tô no meu nariz Tô ligado Né, isso aqui, ó, tá na de bike Aí tá calor, Arthur Ah, refresca Nem fudendo se vai refrescar Refresca, cara, aqui, ó Água quente, da porra Em Bangu, isso aqui Quando tá perto, salva a porra Não, sai, não Quando Bangu, quando... Passa a nuvem Vira a nuvem E o céu Derrete a nuvem Ai, caramba É que você não conhece Quem aqui do Rio de Janeiro conhece Bangu Mas como é que é Bangu? O que que acontece? Como é que é uma panela? Tem aço em volta Bangu, como é que é? Tem aço Tem montanhas em volta Bangu é no meio da panela É, de pressão, meu De pressão É horrível É sério É muito ruim em Bangu Para a quente hambúrguer em Bangu O cara vai fazer hambúrguer na calçada Isso aí Direto, não precisa da chapa por nenhuma Joga lá O ovo? Só botar aquela rodelinha de metal e jogar Bota a rodelinha e tá com ovo Direto Ovo cozido? É só encostar a casca no chão Ah, mas joga o ovo cozido aí Ela joga de casa quando é na um morrinho Aí vai descendo na ladeira Quando já cai Já cai descascado já E cozido Pronto pra comer Pronto pra comer Muito bolinho com Bangu, cara E esse foi o Jogando com o Damien de hoje Com o Ratinho e o Borrachudo aqui de novo Que vocês pedem sempre pro Ratinho e ele gravar comigo E ele tá vindo agora Vai ter mais vídeos A gente vai gravar várias paradas juntos aqui Que a gente vai deixar bastante material Essa parada aí mesmo E se você ainda não é um borrachudo e não conhece O canal desse jovem rapaz maroto Feliz, inteligente Culto E elegante Clica no Ratinho Pra ser um borrachudo E se você ainda não é um da hora Clica em mim Não se esquece de deixar o seu like Se você gostou desse vídeo Comentar aqui embaixo Conversa com a gente A gente responde comentários Conversa aqui Fala aqui A gente vê no comentário A gente tá respondendo Entendeu? Faz isso aí O que você tá fazendo? Inflando a máscara Como é que faz? Você tá cuspindo? Não Para Tá sim Não tá Até que tá ali Pada Ah, para Tá com nojinho de mim? É isso aí Tufiga Não 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 Não